O Juventude entrou em campo na noite deste domingo contra o Atlético Goianiense pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes na zona de rebaixamento. E aqui no estádio Alfredo Giacone, nesta noite, tudo igual, um a um, o placar. No intervalo de partida, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Porém, no segundo tempo, quem abriu o placar foi a equipe visitante. O Eliton Rato, de falta, acabou abrindo o placar para o Atlético Goianiense. E depois, como vem acontecendo em outros jogos, o técnico Lucas Anela colocou Oscar Ruiz no lugar de Rafinha. E ele, quando entra, entra com brilho. Os dois paraguaios, numa jogada dentro da área, acabou sobrando para Oscar Ruiz. Que foi lá e fez o gol do Juventude, deixando tudo igual no estádio Alfredo Giacone. Agora, muito trabalho e treinamento, porque o próximo confronto é contra o São Paulo no dia 23. Então, nesta noite, pela 32ª rodada, um para o Juventude, um para o Atlético Goianiense. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.